Boa tarde pessoal, espero que todos estejam bem, meu nome é Augusto e a gente vai começar a apresentação, tá? Antes eu quero fazer uma rápida apresentação minha para quem ainda não me conhece, então meu nome é Augusto Sorge, eu trabalho na Esplio, sou diretor da Esplio aqui no Brasil e trabalho já no mercado especificamente com email marketing já há quatro anos aqui no Brasil, mas tenho experiência no mercado online, offline, no varejo, na indústria já há mais de 12 anos. O objetivo hoje do webinar para vocês é apresentar um pouco do cenário do email marketing no Brasil, dar algumas dicas, a gente tem quase 80 participantes por enquanto dentro desse webinar, então entendo que tem pessoas de diferentes setores, diferentes empresas e mercados, com diferentes níveis de conhecimentos e áreas, então a ideia é abordar isso de forma bem objetiva, prática, para que não seja focado tão de forma técnica ou tão de forma subjetiva, tenta abordar numa linguagem e que a maioria das pessoas consigam aproveitar o máximo possível independente da área que está inserida ou do tipo do mercado, desde obviamente que trabalhe ou esteja planejando trabalhar com email marketing. A ideia hoje de falar também um pouquinho para vocês de email marketing é desmistificar algumas coisas que existem no mercado, dar um overview geral de como fazer um trabalho mais eficiente com email marketing para quem usa, para tentar aprimorar os resultados e aplicar ações que muitas vezes são fáceis de se fazer, mas no dia a dia por falta de tempo, por correria ou por não ter pensado, acaba passando despercebido. Então, algumas dicas para que vocês estudem INSIM. Embaixo do chat, tem o chat à esquerda, no painel do webinar, onde vocês podem enviar comentários ou algumas perguntas, eu vou tentar ir acompanhando isso, mas dependendo da quantidade pode ser que eu não consiga. Então, tem um botão, tem um botão de like e de dislike abaixo do chat e ao lado desses botões tem um botão com a imagem de uma pessoa que é para enviar perguntas diretamente. Então, ali fica mais fácil também se vocês enviarem perguntas ali, no final do webinar eu consigo analisar todas e responder as que forem possíveis. Então, se eu não conseguir responder todas que estão pelo chat ao longo da apresentação, se surgiram algumas eu posso ir tentando, mas se não, nesse botão aí vocês podem enviar e aí no final do webinar eu acesso todas as perguntas e tento responder o máximo possível. Tá ok? Então, só para começar, o botãozinho de like que tem aí embaixo, eu queria que quem aqui hoje já trabalha com e-commerce desse um like e também trabalha com e-mail marketing só para eu saber o número de pessoas que hoje já estão fazendo isso. Tá legal, estou vendo que tem bastante pessoas, então a maioria. Legal, então dá para abordar um tema bacana nesse sentido. Vou começar a apresentação. Hoje o que eu quero falar são os principais desafios das campanhas de e-mail marketing no Brasil. É meio básico isso, mas hoje essa é a escala do começo para o final aqui, do período do e-mail marketing que vocês vão sentar dificuldade. Então, a primeira delas é chegar na caixa de entrada e não no spam. O primeiro grande objetivo do e-mail marketing, obviamente, é atingir a caixa de entrada do seu cliente, do seu prospecto. Uma vez dentro da caixa de entrada, que destaque você vai ter frente aos seus concorrentes, e como tentar se destacar melhor nesse sentido. A terceira barreira é a conversão. A partir do momento que você chegou na caixa de entrada, teve um destaque, sua mensagem aberta, como fazer converter esse cliente da melhor forma possível. E por último, a automação. Como automatizar alguns processos, fazer isso de forma mais fácil e diminuir um pouco da força de trabalho que você tem hoje internamente. Então, a caixa de entrada versus a caixa de spam. Já que vocês trabalham, uma boa parte aqui trabalha com e-commerce, pelo que eu pude ver, hoje, no comércio B2C, geralmente no Brasil, a maioria das bases de dados vão se comportar mais ou menos dessa maneira. Metade, Hotmail, depois uns 30% dividido entre Gmail e Yahoo, e outros 20%. Ou seja, 80% da sua base de dados está concentrada em três empresas, que é Hotmail, Gmail e Yahoo. Estão perguntando se eu vou disponibilizar o material, está sendo gravado, e depois o pessoal do e-commerce no Brasil vai disponibilizar isso para vocês, assim como a apresentação. Então, eu vou passar até alguns slides, eu posso até comentar um pouco mais rápido por cima, e aí depois vocês podem ler nos detalhes quando a gente disponibilizar para vocês o conteúdo. Então, voltando aqui, a gente, tipicamente uma empresa hoje, a maioria de e-commerce que trabalha B2C vai ter uma base mais ou menos assim. Então, metade Hotmail, Gmail e Yahoo. Então, você praticamente está na mão desses três provedores que vão gerenciar suas mensagens, que é o grosso da sua base de dados hoje. Então, o seu trabalho tem que ser forte e focado em cima desses provedores para que você atenda a maioria do seu público. Obviamente que os outros 20% também são importantes, mas como 80% dessa base está concentrada aqui, é aqui que você tem que prestar muita atenção e a qualidade dos seus envios para esses provedores hoje aqui no Brasil. Então, para aceitar as mensagens, o Hotmail, seja o Gmail, seja o Yahoo, eles vão analisar a reputação, vai procurar o histórico de quem está enviando, campanhas antigas, taxas, e vão identificar como positivo ou negativo deles. Isso aqui pode ser básico para alguns, outros podem entender ou não, mas eu gosto de abordar só para vocês terem uma ideia geral. Então, isso é meio óbvio para alguém, mas a gente tem que saber sempre que os provedores vão analisar quem que está enviando o e-mail, quem é a empresa que está enviando o e-mail, de qual domínio, qual provedor de email marketing que ela está usando, vai analisar o histórico desse IP, vai analisar o histórico da interação das mensagens, então vê se os usuários estão interagindo, se estão marcando como spam. E aí você vai ter uma reputação que pode ser neutra, positiva ou negativa, e isso vai influenciar a entrega dos seus e-mails nesses provedores, seja o Hotmail, Gmail e Yahoo. Cada um deles vai ter uma regra diferente, definida, e muitas regras são comuns a todos, obviamente, tem práticas que a gente sabe que a gente tem que respeitar, vou falar um pouquinho delas daqui a pouco, mas existem muitos filtros e regras, obviamente, que eles não abrem, mas você trabalhando da forma correta, você consegue ter uma boa entregabilidade em todos os casos. Então, se você tem uma identificação positiva, o provedor vai reconhecer que a qualidade é boa e vai entregar os e-mails, se for negativa, ou ele vai mandar para a caixa de spam, ou ele vai bloquear até os seus e-mails, vão chegar, ou só uma parte vai ser liberada. Identificação neutra, também ele vai entender quem é que está enviando, mas se você não tem muita informação, é muita reputação, ele vai deixar sem observação, pode liberar também só uma parte, ou pode liberar a totalidade dos seus envios. Então, só para vocês terem uma ideia, o Hotmail filtra 1 milhão de e-mails por segundo, 85% disso é lixo e 15% é inbox. Como vocês sabem, hoje existe um problema grande de spam, não só no Brasil, mas no mundo, então é natural que os provedores queiram blindar a caixa de entrada dos usuários deles, porque se não, diariamente seriam toneladas de e-mails e as pessoas não utilizariam esses provedores de e-mails. Então, o sentido disso realmente é proteger os usuários deles e entregar só as mensagens necessárias. Então, a quantidade de spam é muito alta e quem trabalha com e-mail marketing acaba tendo que se adequar a isso por conta do alto volume de spam hoje gerado no mundo. Então, algumas regras básicas que a princípio pode parecer muito óbvio para alguns ou básico, mas a maioria hoje das empresas, não a maioria, mas muitas empresas, acabam não seguindo essas regras, ou seguem uma ou apenas outra. Aqui eu vou passar resumidamente, depois alguns tópicos eu comento melhor, mas o mínimo que eu considero que são tópicos que vocês têm que focar e trabalhar efetivamente no dia a dia do e-mail marketing para ter uma reputação boa e conseguir entregar as mensagens aos provedores. Então, o primeiro item é trabalhar com base 100% opt-in, o que parece óbvio, mas é importante ressaltar. Então, base comprada, base de e-mail alugada, dependendo de como você faz a geração de leads. Então, a gente sabe hoje também a importância de cada e-commerce conseguir crescer a sua base, aquele iniciante que está entrando no e-commerce e não sabe ainda como que eu vou adquirir uma base de dados, vou começar do zero, é difícil, eu preciso gerar faturamento, eu preciso gerar fluxo de caixa, eu tenho um planejamento só para um ou dois meses, no terceiro mês eu já tenho que estar gerando receita, eu preciso de assinantes. O ideal é sempre você pensar em planos para construir a sua base organicamente, seja através de outras ações de marketing que vão levar pessoas para o seu site, vão gerar cadastro, seja através de alguma afiliação, seja através de uma geração de leads, mas tudo feito de forma qualificada e correta. seja através do SEO do seu site de conteúdo de forma orgânica, ou AdWords, ou Remarketing. Então, a ideia é você construir a sua base para fazer um trabalho depois a médio e longo prazo. Se você pensar só no curto prazo, comprar, alugar a base, a receita gerada no primeiro ou segundo mês, pode ser até satisfatória, mas depois você vai ter um problema grande de entrega com seus e-mails e vai prejudicar quem é cliente e vai perder o faturamento. Isso é regra. Então, assim, base 100% obtida. É só mandar e-mail para quem quer receber esse e-mail de você. Remoção imediata de bounce. Então, e-mails inexistentes, pessoas que... e-mails que já foram fechados, ou o feedback loop também está dentro do hard bounce, pessoas que clicam em spam, tem que ser removidas da base de dados imediatamente. Então, esse é um cuidado que, dependendo da ferramenta que você usa, você tem que ficar de olho se os balses estão sendo removidos, para que você não volte a enviar eles novamente. Isso também cai a sua reputação no hotmail, Gmail e Error, se você ficar enviando para e-mail que não existe. Então, a sua ferramenta tem que fazer a remoção automática de bounce. Respeitar pedido de cadastro. Isso é outra coisa. Se a pessoa quer se descadastrar da base, descadastra ela da sua base. Então, eu vejo muitas empresas escondendo o link de descadastro, colocando muito pequenininho lá embaixo, porque a empresa tem um medo da pessoa se descadastrar e perder um cliente. Na verdade, se o seu cliente, ou que seja até prospecto, queira se descadastrar, não adianta você tentar manter ele na marra, na sua base. Então, até ajuda ele a se descadastrar. Deixe um link de forma fácil, coerente. É muito melhor que ele se descadastre da sua base do que ele jogue todas as suas mensagens no lixo, ou clique, considere que isso seja de spam, que vai prejudicar muito a sua reputação. Então, o pedido de descadastro tem que ser feito de forma automática e na hora. Então, também aquele descadastro que você clica e daqui dois, três dias você vai descadastrar a pessoa, é ruim. Então, clicou em se descadastrar, descadastra na hora, automaticamente, essa pessoa já não recebe mais nenhuma mensagem. Então, novamente, itens básicos no dia a dia do e-mail marketing, mas que muita empresa ainda não faz do jeito correto. Minha sugestão para o link de descadastro é sempre no topo da mensagem e não embaixo. Caso não seja possível colocar no topo, por conta de imagem de marca ou dependendo do tipo de mensagem, colocar embaixo, mas de forma bem visível e clara. Não esconder, maquiar, link de descadastro. Novamente, se o cara quer sair da sua base, não adianta você manter ele lá. Só vai ser, você vai estar mandando e-mail para quem não quer receber. D, gerenciamento de feedback loops. Feedback loop, agenciamento de feedback loop é a informação que você tem no Hotmail, Gmail, do Yahoo, quando alguém clica que a mensagem é spam, naquele iconezinho de spam dentro do provedor de e-mail. Então, é importante você conseguir ter essa informação de volta e tirar esses caras da base. Por quê? Porque eles não querem mais receber e-mail. Ou porque realmente você enviou para alguém que não era opt-in e ele considerou esse spam, ou porque ele não conseguiu se descadastrar e aí ele clica em spam e aí já vai chegar tudo em spam para ele. Então, é um jeito mais fácil dele se descadastrar. Ou, basicamente, por esses dois motivos. Ou o cara considerou um spam mesmo, ou ele não consegue se descadastrar e clica em que isso é spam. Então, também retirar esses caras da base de forma automática e na hora. Porque isso vai prejudicar a sua reputação. Uma quantidade grande de queixas por spam dentro dos provedores vai fazer com que a sua reputação cai e seus e-mails não sejam mais entregues. E, segmentar ativos e inativos. Essa é a segmentação mais básica que existe hoje no e-mail marketing. Obviamente, além da segmentação que você pode fazer, né? Dos dados declarativos que você tem na sua base, como gênero, idade, CEP, interesses ou categorias. A segmentação de uso do e-mail marketing é de interação com o e-mail marketing ativos e inativos. Essa é a mais básica e é uma que você deveria, se você não faz, pelo menos começar com essa. Porque isso também vai impactar a sua entrega de e-mail, se ela vai cair em inbox ou spam. Então, definir dentro do seu negócio o que seria um ativo ou inativo. Geralmente, pode variar isso. Pessoas que abriram e-mail nos últimos 30 dias ou 60 dias. Dependendo do tipo de interação do negócio e da periodicidade da sua mensagem, pode ser até 90 dias. E aí, trabalhar diferentemente e-mails para pessoas ativas e inativas. Então, você também enviar e-mail para quem opt-in, mas está inativo, não abre a sua mensagem há muito tempo, há mais de três meses, nunca abriu a sua mensagem, também vai afetar a sua reputação nos provedores. Então, fazer campanhas depois de reengajamento de inativos para que você faça, estimule quem é inativo a voltar a ser ativo. Então, tem várias coisas que você pode fazer aqui para que você não diminua o tamanho da sua base total, opt-in. Você continue enviando para todos, mas de forma distinta, para quem interage e para quem não interage nos seus e-mails, obviamente tentando fazer com que todos interajam. Então, segmentação básica que eu recomendo, ativos e inativos. O F é evitar spam traps. Spam traps são e-mails, tem dois tipos de spam traps, um tipo de spam trap, para quem não sabe, são e-mails que existem hoje, um e-mail do Hotmail, por exemplo, augusto.robotmail.com e que eu não uso mais esse e-mail, a margem de fechei essa conta de e-mail. Mas o Hotmail vai lá e abre essa conta de novo, só para ver se alguém ainda está mandando mensagem para mim. Ou seja, se faz seis meses que eu não uso essa conta, fechei meu e-mail, o Hotmail considera por que as empresas vão continuar mandando e-mail para ele. Então, isso é um tipo de spam trap. E aí, se você mandar e-mail para essas pessoas, isso vai abaixar muito o seu score e vai afetar a sua entregabilidade. O outro tipo de spam trap são e-mails que os provedores criam. E-mails que não existem, eles criam um e-mail e jogam na internet para ver se alguém está usando buscadores de e-mails para fazer spam. Então, se tem esse tipo de spam trap, é o mais perigoso, porque é uma pegadinha mesmo dos provedores. Então, se você mandar algum e-mail na sua base que tiver esse e-mail, sua reputação vai cair muito, você pode até ser bloqueado, que seja no Hotmail, Gmail ou no Yahoo. Então, evitar spam trap, isso o que é? Na segmentação ativa e inativa, é uma forma de fazer isso. Então, se você manda e-mail para bases muito antigas, bases que você também não empurra de barra, bases que você não tratou, que você só faz disparos sem segmentação, a chance de ter spam trap ali é alta. Porque hoje também as pessoas acabam mudando muito de caixa de e-mail, trocando Hotmail para Gmail, Gmail para Yahoo, fica o e-mail inativo, desativado, e os provedores vão reativar isso como spam trap. Então, se você envia e-mail para a base muito antiga, a chance de ter um spam trap ali é grande e a reputação vai ser prejudicada. O item G é o HTML, que é muito importante também, otimizado de acordo com as regras dos provedores. Então, tem a forma de codificação que você faz no HTML, vai importar muito. Eu não vou falar aqui tecnicamente o HTML, depois eu posso até dar algumas dicas para vocês. Mas, o item básico é você balancear um pouco de imagem e texto, então não mandar só imagem. Obviamente, para o meu marketing você tem que fazer um HTML, eu vejo as vezes as empresas mandando só um JPEG, o que não é nem um pouco eficiente. Então, um HTML minimamente recortado e minimamente balanceado entre texto e imagem. Então, não só imagem, mas tentar balancear pelo menos meio a meio texto e imagem. E a parte de codificação vai variar também, as vezes, de e-mail para e-mail, até a parte visual, o Gmail, as vezes dá até quebra de linha de imagem. Então, tem coisas importantes que você tem que saber para construir um HTML. Então, é bom vocês depois buscarem fazer um trabalho de otimização no HTML de vocês, ver se ele está correto, ver se a codificação dele é boa para entregar também bem. E isso nos provedores, porque isso também é analisado. E o H, controle da reputação dos domínios e configuração do DNS. Então, isso é uma parte mais técnica, que junta até com o provedor de e-mail marketing seu, mas o seu domínio tem que estar configurado, tem que estar com DKN, com SendID, com SPF, até com DMark. Você tem que configurar o meu front-domain, o MX. Então, você tem que fazer uma configuração técnica no seu domínio antes de começar o disparo do e-mail marketing, dependendo da empresa que está disparando. Para você, para que os provedores reconheçam de onde está vindo a mensagem, quem está vindo a sua mensagem, quem pode enviar essa mensagem. E até, em alguns casos, para você evitar o pishing, outras empresas utilizando o seu domínio para enviar e-mail no seu nome. Então, dependendo do tamanho do seu e-commerce, do tipo, o DMark hoje, por exemplo, é uma solução que, para ajudar você a fazer isso. Também não vai entrar muito em detalhes desse tópico, mas é importante hoje você controlar a reputação do domínio e a configuração do DNS no seu domínio para fazer os disparos. Então, eu coloquei esses itens aqui, esses oito itens, que eu considero básicos, o mínimo que você tem que fazer e que você tem que atender todos os dias para que você, pelo menos, tenha uma boa reputação nos provedores para que a sua mensagem chegue na caixa de entrada. Então, a ideia aqui é, desse início do webinar, é mostrar itens básicos para que você consiga entregar a mensagem em caixa de entrada, que já é o ponto número um para você começar o trabalho de e-mail marketing. Bom, uma vez que você está fazendo um trabalho bem efetivo, cobrindo todos esses pontos que eu expliquei e até mais, fugindo um pouco do básico, que esse aqui é o básico, legal as mensagens chegam na caixa de entrada. Mas aí, quando você se depara com uma caixa de entrada de um usuário, vai ter a sua mensagem mais 50, por exemplo, de outros assuntos que ele assina e até spam ali no meio. Então, como que você vai se diferenciar frente aos seus concorrentes dentro da caixa de entrada? Óbvio que, assim, para isso, é o que eu sempre falo. Nunca existe uma regra certa que funciona igual para todo mundo. Então, sempre tudo tem que ser avaliado, tipo de mercado, tipo de cliente, a interação desse cliente, a sua periodicidade. Mas, alguma dica básica que, pelo menos para você conseguir, obviamente, na caixa de entrada, para você se diferenciar, além da hora que você vai enviar, é o assunto que você vai utilizar. Então, hoje, quando você vê uma caixa de entrada dessa, que você abre ela de manhã e tem essa quantidade de e-mails, normalmente, um usuário, o que ele vai prestar atenção, esses são os pontos que eu coloquei aqui, é a atratividade. Então, primeiro ele vai olhar o remetente e depois a linha de assunto. Então, o remetente é quem está mandando essa mensagem. Então, ele vai ver quem está mandando, vai reconhecer, opa, esse aqui eu conheço, esse aqui eu tenho interesse, e depois vai ver a linha de assunto, assim, bom, deixa eu ver primeiro reconhecer o remetente, obviamente, e vamos ver se a mensagem é relevante. Então, primeiro, ser coerente no remetente. Então, o nome da sua empresa, ou o nome do seu e-commerce, às vezes até o nome da pessoa, dependendo como é o seu tipo de negócio. Então, tem que ficar claro quem está mandando essa mensagem. Algumas vezes eu vejo nomes de remetentes não muito coerentes, ou pessoas que tentam fazer alguma sacada legal, mas que acaba ficando estranha e acaba estimulando a abertura. Então, deixa bem claro quem está mandando e-mail e aí depois trabalhar um pouquinho da linha de assunto. Então, eu coloquei aqui três itens que vão influenciar a taxa de abertura. A taxa de abertura já é um item básico, assim, para você medir o sucesso de uma campanha de e-mail marketing, um dos itens, né, não só ele, mas é importante você saber se a sua mensagem está sendo aberta ou não. E o que vai influenciar a taxa de abertura, obviamente, é se está chegando na caixa de entrada ou na caixa de spam, a atratividade da mensagem, que é o que eu acabei de falar, remetente em linha de assunto, e a pressão marketing, que também é importante você regular hoje. A pressão marketing vai ser colocada na sua base de dados e a efetividade disso, dependendo do seu negócio. Se você vai mandar uma vez ao dia, duas vezes por semana, três vezes por semana, ou uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, isso vai variar dependendo do seu público, dependendo do seu tipo de negócio, obviamente. Mas é importante você reconhecer qual é a melhor pressão marketing que você pode aplicar para não estressar muito a sua base, ou até enviar uma quantidade de e-mails que você poderia enviar e não está enviando. Depois eu mostro um pouco para vocês como tentar descobrir um pouco melhor isso para os seus clientes. E agora eu queria focar aqui na caixa de entrada, na linha de assunto, tá, então dar algumas dicas de criação de linhas de assunto eficientes. Bom, em primeiro lugar eu coloco aqui que as pessoas estão incrédulas a maioria dos e-mails, né. Cria-se no sentido de onde elas se cadastram, muitas vezes não recebem aquilo que elas pediram para se cadastrar, ou recebem muito spam, ou o e-mail não condiz com a mensagem. Então, você tentar entender por que seus assinantes se inscreveram para receber esses e-mails em primeiro lugar. E depois você alinhar isso com a linha de assunto para atender os interesses dele. Então, no campo de cadastro do seu site, o que você fala para ele? Assine aqui e receba promoções, assine aqui e receba newsletter. O que são essas newsletters? São novidades, são promoções, é venda de produtos. Se isso está claro, legal, condiza com o que você está fazendo. Se não, dá uma dica logo nos primeiros e-mails para ele. Mas o ideal é sim, você saber por que ele está assinando lá e fazer um conteúdo condizente com isso e a linha de assunto tem que refletir o conteúdo. As pessoas não gostam de ter seu tempo perdido. Então, novamente, eu mostrei o exemplo, abre uma caixa de entrada com um monte de e-mail. Então, você tem alguns segundos para captar a atenção desse usuário. Então, aquele painel de visualização do Hotmail, por exemplo, que eu mostrei, ele vai mostrar de 30 a 40 caracteres. E para dispositivo móvel, menos, 15 caracteres. E hoje, dependendo do negócio, 50% das aberturas de e-mail ocorrem em dispositivos móveis, seja ele em iPhone ou em Android. Em iPhone, até, você tem um padrão, em Android é mais difícil, você tem diferentes formatos de tela. Então, colocar isso em mente também, quantos caracteres você vai usar na sua linha de abertura. Então, recomendo aqui, se possível, de 25 a 40 ou de 5 a 8 palavras. Tentar transmitir a mensagem dentro disso, não fazer tão longo, senão você perde a mensagem. E as pessoas, elas têm alguns segundos também para captar a atenção do que eu falei. Então, quanto mais rápida a sua mensagem ser transmitida, mais fácil vai ser ela identificar e querer abrir isso ou não. Uma outra coisa legal é que as pessoas estão mais propensas a agir quando tem um senso de urgência, que é o terceiro ponto. Óbvio que isso aqui que eu coloquei aqui não é para você adotar 100% em todas as suas vinhas de assunto, senão perde um pouco o sentido. Mas se você estiver fazendo algo diferente do dia a dia que você faz, então você tem, coloquei aqui uma promoção, uma queima de estoque, um evento futuro, alguma situação você pode usar na linha de assunto. Por exemplo, nossa promoção de inverno começa na próxima semana, ou apenas 5 dias para o início de nossa promoção de inverno. Ou então, corra, somente agora, tenta fugir também um pouco do básico, que é somente hoje, corra isso. Mas quando você coloca um senso de urgência na linha de assunto, a pessoa tende a agir porque ela sabe que ela tem um prazo definido, que vai ser hoje, que vai ser amanhã, que ela só tem uma semana, que ela só tem 3 dias, então isso é legal trabalhar também. Mas novamente, se você adotar isso como regra e mandar isso em todas as suas linhas de assunto, vai perder o sentido porque a pessoa vai ver que todos os seus e-mails são com senso de urgência. Então fazer isso uma vez ou outra é legal para você chamar a atenção do usuário para ele abrir e agir, seja ele converter, seja comprar alguma coisa, seja em um evento. Ou seja, você apenas dá um aviso para ele de que algo vai acontecer de interessante. Isso aqui é muito... Esse próximo ponto que eu quero falar, ele é muito... Eu vejo acontecer bastante e é um ponto que tem que ter muita atenção. As pessoas odeiam ser enganadas, obviamente, acho que a maioria... Ninguém gosta de ser enganado. Mas se você está colocando uma oferta na sua newsletter e você está mostrando isso até de forma clara na newsletter, mostra a mesma coisa na linha de assunto e entrega isso. Então coloca um assunto bobo aqui, que é compre um bolo e ganhe outro. Então assim, se você realmente vai dar um bolo para a pessoa que comprar, então você deixa isso bem claro. Compre um bolo e ganhe outro. Agora, não tenha risco de decepcionar o seu cliente escondendo o que ele vai ter que fazer para ganhar esse outro bolo. Então se for assim, compre um bolo, mais 500 reais em outros itens e mais isso, mais isso, mais isso e aí você vai ganhar um bolo, então você está decepcionando ele. Porque ele achou que ele ia abrir ali o e-mail, ia comprar um bolo e ia ganhar outro. Ponto final. Então assim, seja bem claro no que você está ofertando, como você está ofertando isso e o que você vai entregar para ele. E deixa isso claro na linha de assunto, porque senão ele vai começar a duvidar das próximas mensagens que você vai enviar e vai deixar de abrir o e-mail. Então, colocou uma oferta lá de 50% e escreveu na linha de assunto somente hoje 50%, o cara abre o e-mail marketing, não tem nada ali a 50% ou tem mil itens e só um item a 50%, não é legal. Então ele abriu o e-mail achando que ele ia ter um item a 50% ou vários item a 50% e na verdade ele tem que vasculhar ali para achar alguma coisa a 50%. Então seja bem coerente nisso. As pessoas querem que você compartilhe seu conhecimento. Outro ponto. Isso aqui é uma coisa bem legal. Que quando as pessoas que se inscrevem para receber suas netas ou realmente elas querem receber promoção ou querem saber mais da sua empresa ou elas entendem que você é uma empresa que entende daquele negócio, daquele setor e elas querem que você compartilhe o conhecimento que você tem. Então quando você usa palavras na linha de assunto meu, nossos, que mostram que você que a empresa está entregando alguma coisa ali, algum conhecimento, tende a aumentar a taxa de abertura. Então coloquei alguns exemplos aqui também, por exemplo, nossa receita de torta de maçã, segredo revelado, 10 dicas de cozimento da nossa cozinha. Ou seja, é um conhecimento que você está dando seu para o cliente e usando a palavra meu, nosso, ajuda a aumentar a taxa de abertura. Obviamente tem que ser conciso com o conteúdo que você vai colocar ali, mas pensar às vezes em fazer conteúdo desse tipo e usar isso na linha de assunto. E teasers. Teasers é um negócio bem legal que você pode usar. E aí eu coloco o exemplo aqui de dois tipos de assunto. Um comercial, que é o normal, e um do tipo teaser, trailer que eu chamo. Então, por exemplo, aproveite nossa coleção no inverno, um assunto comercial. Ou, nós temos uma nova coleção, acho que você vai adorar. Isso é um teaser, isso gera uma dúvida na pessoa para ela querer saber, opa, tem alguma coisa aqui, o que será que é? Gera um interesse para ela abrir e receber mais informações. Mais uma vez, também não adianta você aplicar isso para 5% das suas mensagens, senão perde o efeito. Então, junto à sua estratégia de email marketing, você equilibrar, de vez em quando fazer um teaser, de vez em quando usar uma linha de assunto com apelo de tempo, com senso de urgência, às vezes uma linha mais comercial, às vezes um conteúdo usando a palavra meio, nós. Então, mesclar um pouco tudo isso, para que você consiga fazer um trabalho meio heterogêneo, não tão homogêneo, sempre a mesma coisa, para se diferenciar um pouco daquele monte de mensagem que tem na caixa de entrada todos os dias. E o importante, teste A-B. O teste A-B hoje é muito importante para você testar. Aqui eu estou falando especificamente de linha de assunto, mas o teste A-B serve para muita coisa, tá? Mas falando em linha de assunto, vale muito a pena hoje quem não faz teste A-B. Só para eu ter uma ideia aqui, pessoal, quem faz teste A-B, aperta no like, só para tomar noção de quantas pessoas aqui já fazem teste A-B, para ver se é a maioria ou não. Tá, bem pouco, tá, pessoal? Então, 20% só respondeu aqui que faz teste A-B. Quem ainda não faz é muito importante o teste A-B, para você testar realmente a efetividade do seu assunto com a sua base de dados. mas também é importante, eu também não vou entrar muito em detalhes de teste A-B, mas basicamente você vai enviar as duas mensagens, envia duas ou três, eu falo teste A-B, tem empresa que fala teste A-B, C-D-E. Na verdade, sim, teste A-B é você mandar duas ou mais mensagens com diferentes conteúdos, ou linha de assunto, ou outras coisas, para testar a efetividade disso antes de terminar a campanha. Então, você manda pelo menos duas mensagens com linha de assunto, a mesma mensagem com linha de assunto diferente, para 5% da sua base de dados, por exemplo, mede isso, e aí depende da interação da sua base de dados também, pelo menos 10 horas, 20 horas, vê qual teve uma melhor taxa de abertura e depois você termina essa campanha com a mensagem vencedora. E aí, aos poucos, você vai conseguindo entender melhor a sua base de dados e que tipo de linha de assunto vai funcionar melhor para o seu público. Então, o teste A-B vai te ajudar muito, não só a disparar uma campanha para pessoas que tendem a abrir com um assunto que vai tender a abrir mais, mas para ao longo do tempo você também ir conhecendo a sua base de dados e ver o que funciona melhor e o que não funciona. Às vezes o senso de urgência, para a sua base de dados específica, pode não funcionar, por exemplo, você vai descobrir isso, às vezes, no teste A-B. Você pode mandar uma mensagem e uma você pode colocar o preço na linha de assunto e a outra sem o preço, ver qual que funciona melhor. Uma você pode escrever promoção, a outra não, com a mesma mensagem, testando só a linha de assunto, estou fazendo, por exemplo. E nisso você vai testando a efetividade, vendo, às vezes tem coisas que você acha que funciona, mas não funciona. E o teste A-B vai te mostrar isso, porque esse é um teste real e você vai ver a interação da sua base com a mensagem e você vai conseguir fazer envios mais efetivos. Mas o que eu coloco aqui no teste A-B, para quem já faz, é assim, é utilizar uma parte consistente da base. Então, às vezes, não adianta você, se você tem uma base de um milhão de contatos, você mandar um teste A-B para 100 pessoas, é uma parte muito significante da sua base, só 100 pessoas. Então, reserva 5 a 10% da sua base de dados, pelo menos, para fazer um teste A-B. Então, manda para 5 a 10%, analise esses resultados antes de terminar. Aqui eu coloquei, testar uma mensagem com uma oferta, um contra outro que não, ou informação sobre o produto, por exemplo. Mas foi o que eu já comentei, então você pode pôr preço ou não pôr preço, escrever promoção, pôr oferta ou não. E o mais importante é ter um dia inteiro para o seu teste. Não adianta você mandar um teste A-B, esperar meia hora e querer terminar essa campanha. É um tempo muito curto de análise, ou uma hora ou duas que seja. Então, reserva pelo menos um dia para você testar isso, mesmo que seja no começo. Se você já está acostumado a fazer teste A-B sempre com seus clientes, já tem uma noção mais ou menos da sua base e do tempo de resposta dela, porque isso pode variar também. Então, você pode ter, dependendo do horário que você envia, a maioria dos seus abridores, 90% deles abrirem em até 3 horas, por exemplo. Mas, dependendo do envio, você tem só 30% das pessoas abrindo nas primeiras 3 horas e o restante vai abrir somente daqui a 6, 7 horas, o grosso da base. Então, vai depender muito do seu perfil também. Você conhecendo a sua base de dados, você vai ter uma noção do tempo que você vai precisar guardar para o teste A-B ou não. Mas, se você não conhece a base ainda, nesse sentido, reserva pelo menos um... Manda de manhã o teste A-B e finaliza ele no final do dia. Ah, não espera só uma ou duas horas não, porque é muito pouco para a interação da base. A Cíntia está comentando aqui no chat que o teste A-B é um termo importante para o planejamento de campanha de marketing e tal. Realmente, não só para você testar a linha de assunto e email marketing. No email marketing em si, você pode usar o teste A-B também para conteúdo, para testar tipo de conteúdo que põe na mensagem, uma mensagem com imagem ou até cor de botão, qual que vai ter mais cliques, se é o botão laranja, se é o azul, se é o verde, se é imagem com isso, se é com texto. Você pode testar em diversos conteúdos e o teste A-B também fora do email marketing, no seu e-commerce, para você testar o tipo da página que você mostra, o tipo de layout do seu e-commerce, página de conversão, página de carrinho. Então, o teste A-B você pode usar para muita coisa no seu e-commerce ou até ações de marketing, para banner, para display, muita coisa que vai te trazer um resultado efetivo não só no email marketing, mas fora dele. Agora, eu queria falar um pouquinho de conversão e relacionamento. Então, a ideia aqui era você chegar na caixa de entrada, você fazer com que as pessoas abram a sua mensagem e agora, depois que eles abriram o email, como que a gente vai converter essas pessoas. E aí, depende do que você vai entender por converter, do seu tipo de negócio. Às vezes, é ele clicar e ir para o site fazer uma compra, às vezes, é ele reservar alguma data, às vezes, é ele ligar em algum número de call center e executar alguma ação. Seja qual for o seu negócio, o que você quer que esse... Primeiro, você tem que saber o que você quer que esse cliente faça com esse email. Bom, legal, eu quero vender. Então, eu vou vender aonde? No site. Então, eu tenho que deixar claro que o cliente vai abrir o email e ele vai ter que clicar e ir para o site e comprar. Então, esse processo tem que ficar bem claro. E o mais importante aqui é o call to action, que é a chamada para ação. O que essa pessoa vai fazer com o email? Então, hoje é muito importante você planejar, testar também com o teste AB, o seu call to action e a efetividade dele. Eu vou colocar alguns exemplos aqui e falar um pouquinho para você. Eu queria mostrar primeiro, assim, uma análise de hitmap. O hitmap também dá para você usar tanto no e-commerce, no seu site, para ver a navegação, para ver o display de produtos, onde você coloca o produto, onde você coloca o logo, como está a navegação do seu site, como para o email marketing. O hitmap para o email marketing, hoje, acredito que a maioria das ferramentas de email marketing no mercado vão oferecer o hitmap, você consegue ter uma ideia de onde sua peça gera mais ou menos cliques. Então, com o mapa de calor aqui, eu coloquei aqui só um exemplo. Então, você vê que tem áreas que não são no topo da newsletter, que estão embaixo, que tem mais cliques até que algumas áreas do topo, por exemplo, e vice-versa. Com isso, você começa a entender também um pouquinho melhor o comportamento do seu cliente dentro da sua peça de email marketing e planeja ela melhor para os próximos envios. Isso vai te ajudar a saber onde colocar a informação principal, onde colocar um produto que você quer que tenha venda, ou até descobrir um produto que você achou que não ia ter muito destaque e acabou tendo. Nesse grupo de pessoas que clicaram ali, você pode, no próximo disparo, ter um pouco mais de destaque para essa categoria, por exemplo. Então, é importante você analisar o hitmap e entender onde as pessoas estão clicando na minha peça. Não só que produtos elas estão clicando, mas onde. Onde está posicionando esse produto? O meu rodapé tem clique? Não tem? O meu header tem clique? Não tem? O meu logo está tendo clique? As pessoas querem saber mais da empresa do que dos produtos, de repente? Tem uma parte de redes sociais ali que estão clicando? Ou um redirecionamento para o blog? Qual a importância disso? As pessoas estão querendo mais saber disso ou menos? Isso tem importância? Não. Isso vai ajudar muito você na concepção da arte do seu HTML. Onde colocar o que? Então, se você ainda não usa, se a sua ferramenta oferece, tenta achar isso na sua ferramenta de e-mail e analisar isso das campanhas que você envia e tentar usar isso como inteligência para você programar suas próximas campanhas. Então, falando de call to action. O call to action é a chamada para a ação. O que o consumidor vai fazer com a sua peça? Ele vai clicar? Ele vai ligar? Então, chamar a atenção com o tamanho. Então, assim, o tamanho, obviamente... Pessoal, desculpa aí, teve um probleminha técnico aqui, caiu minha conexão e peço desculpa a todo mundo aí, tá? Pelo tempo perdido. Acho que agora já está tudo ok. Estou vendo pelo chat aqui que vocês estão respondendo que voltou. Vou dar continuidade aqui. Eu estava falando do tamanho do call to action. Do botão, tá? Então, tenta pensar no tamanho que seja coerente. Se você quer que a pessoa enxergue, ele tem que ser um pouquinho maior que os elementos que estão à volta. E dentro dos call to actions, você também tem alguns que você quer dar mais importância. Então, você colocou ali 5, 6 produtos e você tem um em destaque. Então, aquele em destaque você deixa com 20% maior o tamanho do botão, os outros 20% menores. E esses botões também um pouquinho maiores em relação aos outros conteúdos. E aí, obviamente que não, às vezes, a imagem do produto depende do que é o seu call to action. Se é uma imagem, se é um botão, se é um texto. Mas você tem que chamar a atenção com o tamanho, tá? E o mais importante deles, você pode colocar um pouquinho maior. Outra coisa é o posicionamento. O posicionamento também, ele é crítico. Onde você vai colocar esse call to action? Então, hoje, o padrão de visualização de uma newsletter, ela é em formato, geralmente, S ou L. Então, você desenha um S com o B aqui na tela, ou um L, que é onde o usuário bate o sentido do olho, da navegação dele, para enxergar os elementos numa peça. Então, os itens mais importantes têm que estar dentro, mais ou menos, desse padrão S ou L de navegação, que é onde vai chamar mais atenção na sua peça. Novamente, né, depende também muito do design que você vai pôr, da quantidade de produtos, da quantidade de informação. Mas assim, por regra, no geral, o formato de visualização do olho do ser humano que está vendo esse HTML é em S ou L, tá? Então, pensa nisso quando você for posicionar o seu call to action. Tenha isso em mente. Estou vendo aqui do Leonardo Moura. Augusto, analisei pelo meu hitmap que o meu botão comprar ou saiba mais não funciona, e sim a imagem dos produtos. 90% dos cliques são nas imagens dos produtos. Então, isso é legal, Leonardo. É o que eu falei. Dependendo da sua base de dados e do tipo de negócio, às vezes muda muito uma coisa para outra. Tem gente que funciona muito bem o botão, tem gente que funciona melhor a imagem do produto. Eu vou dar um exemplo depois de alguns call to actions aqui, que você pode brincar um pouco com alguns elementos. Não só botão, ou só um texto, ou só compra. O que você pode pôr de informação nesse call to action e que pode ser legal para utilizar. Eu não vou dar alguns exemplos aqui. Às vezes a imagem do produto é bem legal e já funciona também. Às vezes o cara quer já saber o preço ali na peça. Então, se já tiver, às vezes já ajuda. Às vezes ele vai clicar para seguir alguma informação. Mas essa é uma informação bacana. Se eu tirar meu botão comprar, tudo bem. Então, isso você pode fazer um teste A-B. Leonardo, se você conseguir mandar duas peças. Uma com o botão comprar e a imagem do produto. A outra só com a imagem do produto. E testa a efetividade dos cliques. Mas aí também é importante depois você linkar com o seu analytics. E ver não só o clique, mas a conversão. Porque aí tem outro ponto. Se não tem o comprar ou não tem o preço, só tem a imagem do produto. Ele vai no site, vê o preço e sai. Às vezes já tem o preço na campanha. Ele vai, entra e converte. Então, faz o teste A-B para testar quem tem mais clique. E depois linka isso com o analytics para ver qual converte melhor também. Qual que gerou a compra efetivamente nesse caso. E você vai depois perceber. Bom, legal. Para cliques é mais interessante só a imagem. Mas para conversão é interessante o botão comprar ou o botão de preço. Então, é legal você ir um pouquinho além desse teste A-B nesse caso. Outra coisa aqui, voltando. Aproveitar o espaço em branco. Então, obviamente, eu chamo de espaço morto. O seu botão de call to action, ou até a imagem do produto, se for call to action. Tem que ter um respiro em volta dele. Dentre os outros elementos para ele se destacar um pouco. Então, lembra de deixar. Aqui não tem uma regra de quantos centímetros ou pixels você tem que colocar. Mas, visualmente, você tem que deixar um espaço em volta dele para ele se destacar como botão ou como call to action. Contraste de cores. Então, também, se você tem um HTML em branco, fundo branco, e você coloca um botão cinza claro, ele vai ficar bem apagado. Mas você também não precisa fazer uma peça carnavalesca, com verde-limão, rosa, roxo. Então, o importante é ter só um contraste entre o fundo, os elementos e o seu botão. Então, às vezes, pode até ser da mesma cor, mas dependendo do contraste utilizado, ele tem que se destacar de alguma forma. E o último item aqui é definir expectativas e valor ao comunicado. E é aí que eu vou dar uns exemplos. Então, é ser criativo no texto do call to action ou no botão. Às vezes, não precisa ser só comprar ou só o preço. Eu vou dar alguns exemplos que você pode jogar um pouco com isso. E isso entra também aqui, redução da dificuldade e ansiedade e transmitir senso de urgência, que é o que eu estava comentando agora para o Leonardo. Então, às vezes, se você escreve alguma informação ali no botão, você pode levar o usuário para a sua página e ele comprar. Ou, se você não escreve nada, ele entra só para ver o que ele já queria saber e você poderia ter mostrado isso para ele no call to action. Vou dar alguns exemplos aqui para frente. Esse aqui é um bom exemplo de um call to action eficiente. Então, você está vendo ali, você enxerga, obviamente, onde está o call to action. É esse botão verde. Então, assim, tem um espaço em volta dele, tem um tamanho bom, o posicionamento ali está bom, referente aos outros elementos. A cor não é um carnaval, mas você vê que é um contraste legal, é um verde que se destaca. E dentro do call to action, você comunica muita coisa para o cliente, você reduz a ansiedade dele e você explica muita coisa, o que vai acontecer quando ele clicar ali. Então, eu clicando nesse botão, antes de eu clicar nesse botão, eu já sei que se eu clicar, eu vou ver quais são os planos e os preços. Eu sei que eu vou ter 30 dias de utilização gratuita e eu sei que vai demorar só 60 segundos para eu fazer um cadastro ali. Ou seja, eu já dei muita informação para a pessoa no call to action sem isso ficar de forma confusa. Então, o call to action é um clean, com destaque, bem posicionado, com um bom tamanho e você não precisou só colocar, visite o site ou o preço ou compre ou cadastre-se. Então, você reduz um pouco isso da pessoa só entrar no seu site e depois não converter. Então, esse é um exemplo legal que você pode, às vezes, colocar no seu call to action, sai um pouco do básico, que é preço, compre, entre, acesse. Dá mais informação para o cara dentro do botão. Obviamente, vai depender do seu negócio, mas às vezes você consegue fazer isso de forma eficiente. Então, isso aqui é bem legal. O cara que clicar aqui, já a tendência dele converter é grande, porque ele já sabe o que vai acontecer quando ele clicar aqui. Aqui, um outro exemplo também, dá para ver claramente o call to action ali embaixo, qual que é a chamada. É visitar o Facebook. Então, essa mensagem é para você entrar no Facebook. Então, tem um botão laranja, tem um contraste, não é gritante, mas tem um bom contraste, um tamanho bom. Então, o texto está dizendo o que você tem que fazer, é visitar o Facebook. Então, eu sei que quando eu clicar ali, eu vou para a página do Facebook dele, para concorrer e ganhar o prêmio de 500 dólares, por exemplo, que é o que está aqui. E tem uma mensagem ali, já que fala o que vai acontecer. Então, também é uma mensagem, o call to action aqui está posicionado embaixo, mas claramente dá para você ver ele e agir, que aí você lê a informação no texto antes e clica. Então, tem uma chamada legal a clicar nesse call to action também. E aqui outra coisa, o call to action aqui está escrito, hit the showers. Então, é uma empresa que está focando aqui em investimentos para quem está fazendo hiking, que tem a água. Então, ele brinca com isso no texto. Então, você foge também um pouco de falar, entre no meu site, compre, faça isso. Então, você usa um pouco da criatividade no call to action para chamar as pessoas a clicarem. Também dá para ver que o call to action é aquele botão hit the showers, você sabe que você tem que clicar ali. Está com contraste, está com espaço, está com tamanho legal e tem um texto dentro diferente. Então, que estimula as pessoas a clicarem e verem mais. Então, hoje dá para você fugir um pouco do básico, dos botões de call to action, do compre, acesse, entre. Então, assim, tem coisas bacanas que você pode pensar e implementar. Então, pessoal, eu estava falando até agora aqui para vocês de entregar na caixa de entrada, se destacar dentro da caixa de entrada, fazer as pessoas abrirem seu e-mail e depois fazer as pessoas clicarem em converter. Agora, eu queria falar um pouquinho de relacionamento através do e-mail marketing. Como você se relaciona com seus clientes através do e-mail. Então, alguns tipos de campanha de relacionamento que você pode fazer hoje. Venda de produto e serviço, obviamente, que é o que a maioria vai fazer. Quando as pessoas se cadastram no newsletter, vai mandar newsletter com produto para vender ou serviço. Isso vai fazer parte do seu relacionamento, mas não é só isso. Aqui eu vejo que a maioria das empresas só faz isso. 100% das newsletter é só venda de produto e serviço. Então, dá para ir um pouquinho além. Oferta de promoção, dado especial, aniversário, casamento, filho, sazonal. Que é Natal, Páscoa ou alguma coisa do seu mercado. Dia do médico, dia do advogado. Conteúdo, informação. Convite para evento. Pesquisa, participação nos lançamentos. Explosividade. Então, o que o seu cliente espera de você? Tente entender. Quando ele se cadastra no seu site, o que ele quer receber? Ele só quer comprar, só quer receber promoção? Ou ele quer conteúdo seu? Ou, de repente, ele espera que você convide ele para alguma coisa? Ou você tem um blog e você vai compartilhar com ele isso? Tudo isso dá para você fazer com campanha de e-mail marketing. E muita coisa aqui você pode automatizar. Você pode pôr na regra de relacionamento, fazer com trigger, fazer com campanha de aniversário, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente. Mas a sua ferramenta de e-mail marketing pode buscar no seu banco de dados quem faz aniversário hoje e mandar uma mensagem sem que você precise ficar entrando, programando tudo. Então, muita coisa aqui. Dá para você configurar uma vez e acabou. E a ferramenta de e-mail marketing se encarrega de fazer tudo. E você pode planejar as ações de venda de produtos e serviços, por exemplo. Que é o grosso da sua campanha. O resto você deixa de forma automatizada. Então, dá para fugir um pouco do básico e ir além de forma não tão complicada. Isso aqui é só uma ideia de pesquisa que eu coloco aqui para vocês. Para vocês saberem se você conhece o seu cliente. Então, se você não tem noção da sua base hoje, do porquê que eles se cadastram, como eles se comportam, tenta fazer uma pesquisa bem básica. Aqui eu joguei alguns itens. Então, por exemplo, quando você costuma ler os e-mails da Esplio? No período da manhã, à tarde, à noite? Outra pessoa me perguntou aqui no chat como testar a pressão marketing. Então, isso aqui não é um teste da pressão marketing, mas um bom questionário, assim, dependendo de como você faz, se as pessoas vão responder ou não. E aí, outra coisa é incentivar as pessoas a responder uma pesquisa, porque eu sei que muitas não vão responder. É você conhecer também a sua base. Então, que horário as pessoas preferem receber? Quão útil vai ser o conteúdo no dia a dia? Se é relevante? Se não é? E será que eles compartilham os e-mails? Onde? Se eles encaminham isso para alguém? Quantas vezes ele gosta de receber esse e-mail uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por trimestre? Que categoria que é mais relevante para ele? A, B, C, D, etc. O que ele gosta de receber? Promoção, informação, convite? Quando ele não clica, por que é? Porque não é interessante? Ele não tem tempo? Ou você está mandando muito? Ou ele nem sabe o que a empresa faz? Quando ele tem mais tempo para ler isso? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Então, é uma pesquisa básica que você poderia fazer com seus clientes, estimular ele a responder. Obviamente, pesquisa tem que ser um negócio rápido, fácil, objetivo, porque senão ninguém vai parar meia hora do dia para ficar respondendo pesquisa. A não ser que o cara ame demais a sua marca e tenha tempo para isso. Mas se você fizer alguma coisinha simples, fácil de ele responder, básica, que seja rápido, cinco minutos. E até você estimule e dá alguma coisinha para ele, dá um desconto no site, se ele responde a pesquisa, faz alguma coisa legal, chama ele para algum evento, não sei, alguma coisa referente ao seu negócio, que você possa trocar com ele. Olha, responde isso, eu te dou isso. Ou estimule de alguma forma. Você tem um conhecimento melhor da sua base, você vai conseguir ajustar melhor o envio de horário das suas mensagens, o tipo de mensagem, o tipo de conteúdo. E até segmentar a sua base, por cada pessoa ter uma preferência diferente. Você vai descobrir que sua base pode ser homogênea, todo mundo mais ou menos tem a mesma opinião, ou bem heterogênea. Então tem clusters que preferem uma vez por semana, ou de manhã, ou de noite. Então isso é bem legal você tentar implementar. Automação e cross-channel. Então algum tipo de campanha que você pode fazer automática e retargeting. Eu estou correndo um pouquinho mais, só para não estender muito, que já vai dar uma hora, mas depois o material fica para vocês. Boas-vindas, aniversário, categoria de clique, cross-sell, up-sell, indique um amigo, reativação, reposição, avise-me carrinhos abandonados. Vou passar aqui alguns itens para vocês. Então boas-vindas, uma campanha muito básica. Eu coloquei um exemplo aqui, de welcome. Então você se cadastra e recebe isso. Você pode configurar trigger na plataforma também. Então se cadastrou no site, recebe um e-mail de welcome, é o primeiro e-mail ali da sua empresa. E ali você já pode aproveitar para comunicar para o seu cliente o que você faz, o que você vai entregar para ele no dia a dia, em termos de newsletters. Então aqui nesse exemplo, por exemplo, ele está dando as boas-vindas, agradecendo e está falando que vai ter oferta exclusiva, vai ter lançamento, vai ter promoção. Então ele já sabe o que esperar nas próximas campanhas. Aniversário foi o que eu já comentei. Então você pode criar um template de aniversário. Então você pode ou só parabenizar essa pessoa, ou mandar um vídeo para ele, ou mandar um desconto no aniversário. E de forma automática, também trigger, a ferramenta de e-mail, busca quem faz aniversário e manda mensagem automaticamente no dia. Você pode personalizar, é legal personalizar com o nome da pessoa, às vezes, ou com algum item que você tenha na base de dados, que você saiba. Se você vende, sei lá, veículos, você sabe o veículo dele, você pode puxar toda essa informação na base de dados e personalizar sua mensagem. Categoria de clique, cross-sell e up-sell. Então, eu brinco aqui falando de, eu costumo falar que o cross-sell é quando você vai no McDonald's, você pede um lanche e o atendente pergunta, você quer uma batata para acompanhar? Esse é o cross-sell. E o up-sell é quando você pede um refrigerante e ela fala, por um real a mais você não quer levar o grande? Então você pode fazer isso no e-mail marketing, oferecer produtos complementares para as pessoas, ou fazer um upgrade do produto que ela está levando para uma categoria acima, que ela está levando ou pensando em levar. Então isso você consegue fazer automatizado através do e-mail marketing na regra de relacionamento. E categoria de clique, também você pode implementar os tipos de produtos, as categorias de último clique dessas pessoas e mandar retargeting para elas de forma automática também, das categorias de melhor interesse, fazendo cross-sell e up-sell. Então aqui é um exemplo de uma campanha só de Cronberry, das pessoas que clicam na campanha Cronberry, de um dos clientes que eu coloquei aqui, oferta relâmpago de Cronberry. Então a conversão é muito alta aqui, desse tipo de campanha, a conversão é muito mais alta do que esse cliente tem normalmente. Campanha de indica um amigo também. Então você pode, isso aqui é uma parte de aumento da base de forma orgânica, tá? Então como vou aumentar minha base? Mensagem, indique um amigo. Então você faz uma campanha que incentiva as pessoas a indicarem outras e com isso você dá alguma coisa também em troca. Então você faz uma mensagem legal para ela, incentivando ela a indicar alguns amigos, cria um formulário para que ele coloque os dados desse amigo. Só que o mais importante, você, o pessoal está me ouvindo, né? Parece que estão falando que caiu aqui, mas... Tá, tá ok, o pessoal está me ouvindo. Uma vez que essa pessoa, uma vez que esse seu cliente indicou alguém no formulário, também você não vai sair disparando e-mail para esse amigo dele. Você vai pedir permissão para esse amigo dele. Olha, seu amigo fulano de tal te indicou, você quer entrar na nossa base? Sim. Aí você dá uma recompensa para quem indicou, ou até às vezes para o amigo, por ele ter entrado. Esse é um programa que funciona legal e que dá para fazer um aumento de base de forma orgânica, opt-in, e que você vai converter, porque são pessoas que estão interessadas em receber a sua mensagem, tá? Reativação também. Então, é aquilo que eu falei, ativos e inativos. Pega uma pessoa que não comprou há muito tempo, então eu coloquei aqui, assinantes que não tenham comprado nos últimos 90 dias, e eles abriram o clicar em campanhas. Então ele não comprou, mas ele ainda está interagindo. Então, aqui é um caso de, por exemplo, 10 dólares de desconto para ele voltar a comprar. Então, isso também tem que tomar cuidado, obviamente, para você não viciar as pessoas a serem inativas só para receber descontos, mas você fazendo isso aqui de forma bem feita, você consegue reativar pessoas que estavam inativas na base com algum incentivo para ela, seja desconto, seja um valor fixo, seja algum ou outro incentivo que você pode dar, ou seja só falando para ela que você sente a falta dela, por exemplo, tá? Tem uma pergunta aqui que estão fazendo ali, uma pesquisa que os consumidores mais jovens já não usam e-mail com tanta frequência. Qual o futuro do e-mail marketing para esse público? Um pouquinho mais para frente ali, eu vou falar a diferença de e-mail marketing e rede social. Então, deixa eu correr aqui só para não tomar muito tempo, terminar aqui. Reposição. Reposição é legal. Você tem um produto que você sabe que esse cliente compra de tempos em tempos. Então, o shampoo. Então, você sabe que o shampoo dura um mês. Então, todo mês essa pessoa vai comprar o shampoo. Então, ela comprou o shampoo hoje, daqui a 25 dias, você já manda um e-mail para ela falando olha, seu shampoo está acabando, você já não quer comprar outro? Então, você estimula ela a recomprar no seu site, em vez de procurar em outro, você já avisa para ela, você já sabe que está acabando esse produto e manda outro. Avisme também. Tem um produto que a pessoa não quer, que a pessoa quer e você não tem estoque. Você pode mandar um e-mail ou quando esse produto voltar ao estoque ou até produtos complementares. Olha, eu não tenho esse, mas eu tenho esses aqui. Ou então, a pessoa clica no botão avisa-nos, ela entra no segmento da base, você atualizou o estoque, manda um e-mail para ela falando nossa, o produto que você queria está disponível. Carrinho abandonado também, abandonou o carrinho, manda um e-mail para ela ou com o lembrete do carrinho ou com o desconto. Mas, novamente, tomar cuidado para não viciar aqui o cliente. Ficar mandando desconto toda vez que o cliente abandona o carrinho, você vicia o cara a abandonar todos os carrinhos só para ganhar desconto. Quer fazer desconto? Faz uma vez. Se ele abandonar de novo, aí você não manda mais desconto. Você só manda um lembrete que ele abandonou o carrinho. Carrinho abandonado também é um tópico que dá para abordar bastante aqui. Motivo de abandono, por que que abandona, por que que não abandona. Mas eu não vou abordar isso aqui por causa do nosso tempo. Ah, e aqui um pouquinho falando agora. Rede social e e-mail marketing. Um pouco das perguntas que estavam fazendo aqui no chat. Campanhas complementares e não substitutivas. Olha, tem um pouquinho da diferença aqui do e-mail e marketing da rede social. Então, eu coloco ali embaixo, pessoal, o seguinte. Rede social. Eu considero mais ou menos como uma festa, canal social. Então, muitas pessoas falando e ouvindo ao mesmo tempo. A mensagem é diferente. O e-mail marketing é pessoal. Melhor para criar uma relação. Então, a rede social é como se você falasse em uma festa para todo mundo. E-mail marketing, quando no meio de uma festa ali, você pega o cara, leva ele em um canto e fala diretamente com ele. Então, é diferente, sim. Mesmo você podendo fazer marketing direcionado, usando o Facebook, usando agora também o Instagram, o Twitter. É diferente de uma comunicação um a um no e-mail. Então, o e-mail é uma mensagem pessoal, uma relação mais profunda. Você trabalha recorrência, segmentação, mensuração e maior conversão. Rede social, você usa efeito viral, imagem de marca, a interação instantânea, engajamento e embaixador na marca. Então, assim, não são canais substitutivos e nem que competem entre si. São canais complementares. Então, eu acho que na comunicação do marketing digital, você tem que atuar nos dois canais. E eu não vejo um canal substituindo o outro. Nem o e-mail substituindo as redes sociais e nem as redes sociais substituindo o e-mail. Então, dando só, também respondendo um pouco da pergunta do que eu acho do futuro do e-mail e que os jovens não usam tanto. Os jovens usam até, continuam utilizando sim. Obviamente que em uma escala melhor. Então, assim, uma parte de branding você acaba fazendo mais por redes sociais e isso impacta. Mas o dia a dia, a conversão está no e-mail ainda. Então, hoje a conversão por rede social não é ainda tão grande quanto do e-mail. Também vai depender muito do negócio, mais uma vez. Então, a Split tem clientes que 80% do faturamento é e-mail marketing. Tem outros menos. E aí tem cliente com loja física e é diferente. E aí a conversão é outra. Mas, assim, obviamente vai depender do negócio no canal. Mas não vejo as redes sociais matando e-mail marketing. Não vejo e-mails também matando as redes sociais e vice-versa. São canais complementares e que você deve trabalhar diferentemente os dois. Aqui tem até uma pergunta se eu posso usar um e-mail marketing em uma rede social da Sheila. Sheila, eu coloco aqui algum exemplo de como você pode integrar a rede social com o e-mail. Então, por exemplo, eu não sei se eu coloquei aqui, mas uma das coisas que você pode... Acho que talvez esteja no próximo vídeo. No e-mail marketing você pode usar tags do Facebook e do Twitter, por exemplo. Algumas plataformas já têm isso. Por exemplo, na nossa plataforma você consegue usar tags de Facebook para like, share, dentro dos produtos do e-mail marketing. Então, você manda e-mail marketing, você usa tags de compartilhamento. E a pessoa dentro do próprio e-mail marketing, ela pode clicar em share ou em like e postar isso diretamente no mural dela no Facebook. Ou seja, você até ganha ampliação da sua mensagem através do seu seguidor. Se ele estiver já logado no mobile, isso é de forma automática. Ele clicou, já vai para a página dele. Ele não sai do e-mail, na verdade. Ele não sai, já faz automático. No desktop, se ele estiver logado, ele clica, já vai para a página. Se ele não estiver logado, isso fica armazenado num cookie, por exemplo. Quando ele loga no Face, aí ele compartilha. Então, você consegue fazer isso. Linkar, por exemplo, o e-mail marketing com a rede social dessa forma. A mesma coisa para o Twitter, com o Twitch. Ele pode twittar o link da oferta. Ou oferta, eu falo assim, quando você põe um produto no e-mail. Pode ser um conteúdo, pode ser qualquer coisa que você tenha no e-mail que você coloque o share. Ou a tag de tweet, ou de share, ou de like. E como integrar também a configuração? Você pode usar a rede social para captar assinante de e-mail. Então, você pode fazer post de rede social, chamando para o cara se assinar no newsletter. Você pode transformar assinante de e-mail em seguidor. Então, você pode fazer campanha também de follow, para o cara virar seu follow no Face, ou no Instagram, ou no Twitter, por exemplo. Virar o link, é o que eu falei que estava falando aqui, link de compartilhamento nas campanhas de e-mail e oferta específica. Então, você pode fazer uma campanha viral. Desculpa, eu dei uma engasgada aqui. Base de dados, complementos de informação da base de dados. Então, hoje você tem só e-mail na sua base de dados. É muito fraca a base de dados que você tem no seu e-commerce. Na rede social, você tem mais informação. Então, tem ferramenta que vai buscar se o e-mail do cadastro no e-mail marketing, ou mesmo e-mail de cadastro no Facebook, por exemplo. Ele consegue trazer mais informações do perfil dessa pessoa para você. de os interesses dela, idade, gênero, etc. Às vezes, é uma boa forma de complementar o seu banco de dados. Expansão. Você pode disparar e-mail, mas publicar essas duperças automaticamente. Tem ferramenta também de e-mail marketing que permite. Faz o disparo, automaticamente, posta link do Twitter para a campanha, posta link no Facebook, posta campanha no Face do disparo do e-mail marketing. Incentivo também, campanha de desconto baseada em like, share. Então, se isso aqui atingir tantos likes, tal, dá um desconto, tantos shares. Então, tem muita coisa que dá para você linkar e-mail marketing com a rede social. Novamente, são ações complementares. Eu não acho substitutivo. Não acho que não vai substituir o outro. Mas acho que você pode complementar muito bem o seu mix de marketing com esses dois canais. E-mail marketing e rede social. E aí, focando, obviamente, o target. Se vai ser mais branding em um, se vai ser mais conversão no outro, se vai ser visando faturamento aqui e aqui, captura de novos assinantes. Depende do seu negócio também, tá? Aqui um exemplo de likes, de uma, da Instaprint, por exemplo, incentivando o cara a dar um like na página, virar um follower e ali tem um contador, GIF, que se eles atingirem, ajudar a atingir 15 mil likes no Facebook, e eles vão colocar uma oferta especial para você, por exemplo. Então, ajuda aí a gente, a gente atingindo 15 mil, todo mundo vai se beneficiar. Então, assim, um canal você consegue complementar o outro. Seja você querer mais fãs na sua face, seja você querer mais assinantes de e-mail, seja você querer expandir mais o alcance de algum produto que você está ofertando, seja você fazer branding, seja você distribuir conteúdo, são canais que dá para usar de forma complementar, sim. Você acha que dá, uma pergunta aqui no chat, se você acha que dá para entregar a campanha nos WhatsApp. Já teve algumas pessoas pedindo, e eu já fico com alguns parceiros para fazer campanha de WhatsApp. Hoje, ainda, as pessoas acham muito invasivo fazer campanha no WhatsApp. Hoje, o SMS ainda funciona um pouco melhor. Hoje, você consegue fazer um pouco de campanha multicanal, linkando um pouquinho disso, e-mail, rede social, um pouquinho do que eu falei, e campanha de SMS. O SMS ainda, você consegue fazer um opt-in, então, a pessoa se cadastra, dá o consenso de receber o SMS. Hoje, muita empresa já tem uma base de dados de SMS que já pode ser trabalhada, e o SMS, você trabalha com opt-out também automático, então, a pessoa responde, sair, ela sai da base automaticamente, dá para fazer um uso mais efetivo, linkando o SMS. O SMS é, obviamente, também mais invasivo que o e-mail marketing, a gente não tem que ter um trabalho com cuidado em cima disso, mas é um complemento de canalidade para você fazer suas campanhas, integrada também, às vezes, com o e-mail. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa, você mandou um e-mail, ela fez uma ação, você mandou SMS de agradecimento após ela ter feito essa ação, ou você manda um SMS complementar ao e-mail que você mandou, ou você não manda um e-mail, só manda um SMS, por exemplo, em um caso, ou você faz confirmação transnacional, então, confirmação de pagamento, confirmação de boleto, etc. O WhatsApp, hoje, ele ainda, as pessoas vão me considerar bem invasivo. Eu ainda não tenho exemplos de pessoas fazendo campanhas efetivas de WhatsApp e que funcionaram. Então, é difícil recomendar e falar, não, façam que funcionem. Eu ainda acho, obviamente, cresceu muito, mas ainda é uma novidade em termos de exploração de canal de marketing digital. Não vejo empresas ainda fazerem, e algumas pensam em fazerem, mas ainda acham muito invasivos e preferem esperar mais um pouco. Eu partiria, num primeiro momento, para o SMS, para a base de dados, e esperaria ainda um pouco antes de partir para a campanha de WhatsApp. Ah, e aí, inclusive, é o que eu estava falando aqui, e-mail e SMS. Então, com o SMS, você pode fazer retargeting, lançamento de campanha complementar, confirmação de ação online, transnacional, mensagem de aniversário, boas-vindas até, pessoa se cadastra, recebe e-mail, recebe o SMS. E aqui, eu queria, assim, eu falei bastante coisa aqui para vocês, então, às vezes, tem um pessoal que fala, muito legal, mas como que eu uso isso, né? No dia a dia, isso dá resultado, não dá? Isso é só blá, 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 vai funcionar, não vai? Funciona só em alguns casos. Então, eu trouxe um case, só para ilustrar um pouquinho, se você realmente fizer um trabalho efetivo de e-mail marketing, é aqui resultados que você consegue alcançar. Então, trouxe um case da Aniane, que é um cliente nosso, a Aniane já está no mercado há 20 anos, para quem não conhece, trabalha com pijamas e homeware, lingerie, né? Atende público variado, e o e-commerce tem um pouco mais de 3 anos de funcionamento. Então, antes eles trabalhavam com disparador de e-mail marketing limitado, ou seja, eles só enviavam campanhas para a base toda, promoção e venda de produtos. Assim, o mínimo do mínimo. Começaram a trabalhar em outubro de 2013, Então, o objetivo era aumentar o faturamento da loja online, através do e-mail marketing, e a reputação no Gmail, Hotmail e Yahoo, que é um pouco do cenário que eu falei no começo. É o grosso da base da maioria dos e-commerce, tá? Então, estratégia, ajuste na pressão... O que foi trabalhado com eles? Ajuste na pressão marketing, segmentação de ativos, consumização de bases, melhoria de HTML, otimização de call to action, integração do tracking de vendas, campanha de SMS, linha de assuntos mais eficientes, implementação de categoria de clique. Isso tudo tendo sido... Óbvio que isso não foi feito de um dia para o outro, né? Foi um período de... Até tudo isso está rodando perfeitamente. Dois a três meses de trabalho. Que hoje, 25% da receita vindo e-mail marketing, aumentou em 300% o faturamento em nove meses, aumentou 10% o ticket médio, o ROI é maior que 10%, a taxa de abertura, que era de 9,8%, foi para 32%, taxa de abertura único foi para 27%, o clicador aumentou, ou seja... E o mais importante, o início do trabalho, eles mandavam 780 mil e-mails por mês, e hoje eles mandam 300 mil, ou seja, eles mandam metade do e-mail que eles mandavam, menos da metade, e faturam mais, e tem taxas melhores. Então, assim, o trabalho de e-mail marketing hoje, você saindo um pouco do básico, atendendo pelo menos alguns itens que eu falei, pode ser muito efetivo em trazer um resultado realmente a média e a longo prazo, tá? Peraí, o pessoal falando que cortou, está sem som, acho que voltou agora, não sei se estava há muito tempo sem som, mas, enfim, eu falei, eu não vou falar tudo de novo aqui desse case, eu acho que a maioria ouviu aqui, só se vocês querem que eu fale de novo, clica no like, mas se eu ver que ninguém está clicando no like, não tem problema, tá? Ok. Então, eu só coloquei um case para ilustrar que realmente funciona, tá, pessoal? Vou fazer, dar uma olhada depois no número 4, que são as estratégias que foram seguidas, que muito disso eu já comentei aqui nesse webinar, tá? Então, que em muitos casos, não é só teoria, não é só blá, 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 realmente isso aplicado na prática, se você separar um tempo do dia a dia para focar no seu meu marketing, para planejar, para fazer as ações, dá resultado, tá? Os resultados aparecem, e isso está aqui para vocês verem, que não é só falar ou só teoria. Deixo o meu contato aqui para vocês. O Breno está perguntando aqui qual é a taxa boa de abertura de meu marketing. Então, eu não gosto também de dar uma regra, como eu falei. No meu marketing não existe regras muito definidas, tem muitas coisas que podem variar. Varia dependendo do negócio, dependendo do público, dependendo do que você faz na segmentação, mas o que eu falo hoje, geralmente, assim, pelo menos para os clientes, aqui falando só de Mercado Brasil e dos clientes da Esplio, que a gente tem hoje, eu separo em, as taxas de abertura, por exemplo, eu separo em média geral e top performers, então top performers são aqueles clientes que fazem bastante dessas coisas que eu estou falando e tem um resultado bom. E a média geral, que são clientes que fazem bastante coisa, mas não fazem tudo e também não chegam a esse nível. A média geral, hoje, de abertura, é entre 17% e 25%. E dos top performers, é de 30% a 60%, taxa de abertura. Mas, novamente, não gosto de colocar isso como regra, não gosto de deixar isso como, não, essa tem que ser a taxa de abertura, porque esse é o padrão. Não, isso muitas vezes varia. Então, tem cliente que tem uma taxa de abertura menor, que 17%, mas a conversão é muito boa. Tem cliente que tem a taxa de abertura maior e a conversão é um pouco menor, vai depender muito do negócio. Por exemplo, um clube de, um tipo, um peixe urbano da vida, que é compra coletiva, por exemplo, compra coletiva, você dificilmente vai ter abertura muito grande, porque é o mesmo tipo de comunicação, o mesmo produto e as pessoas já sabem, já conhecem e elas não vão comprar todos os dias compra coletiva. Então, tende a abertura a ser um pouco menor, mas a conversão também é boa, o que difere de uma outra empresa que faz mais relacionamento. Então, a abertura é maior. Quando você manda campanha de aniversário, por exemplo, a taxa de abertura é acima de 70%. Quando você manda... Então, quanto mais assertivo você for, obviamente, maior vai ser a taxa de abertura. E, dependendo do tipo de mensagem também, mais personalizada. Agora, venda de produtos, só newsletter mesmo, é mais ou menos isso que eu falei, tá? A média geral, 17 a 24, e os top performers chegando até 60%. 60%, eu falei, só o pessoal que está com dúvida aqui no chat, tá? 17 a 25, média geral, top performers de 30 a 60, tá? E é o que eu falei, pessoal, tem cliente que sim, chega nesse número de abertura, porque as mensagens são praticamente, eles usam conteúdo dinâmico, usam blocos condicionais no HTML, muito teste AB, linha de assunto dinâmica também, com personalização, usam tags nas mensagens, puxando campos da base de dados, então tem uma super personalização na mensagem. Então, é um HTML com bloco condicional que, dependendo do e-mail que a chave é o e-mail às vezes para o bloco condicional, vai uma mensagem diferente para cada pessoa, então vai rosa para um, azul para o outro, verde para o outro, um negócio específico para um para o outro. categoria de clique também, então categoria de último clique, se é, sei lá, moda praia, moda verão, moda inverno, essas coisas tendem a aumentar muito a taxa de abertura e a converter mais, às vezes pode parecer um absurdo, mas acontece, tá, tem clique com a taxa de abertura que é excessivamente alta, mas que a mensagem está super personalizada, está usando bloco condicional, está usando categoria de clique, está usando tag, até na linha de assunto, então, tem que fazer um trabalho mais efetivo mesmo e separar. E outra coisa que eu estou falando aqui de top performance, tem um estudo aqui que se você pegar o tempo hoje que as pessoas separam para trabalhar com email marketing, tem uma diferença da média geral e do top performance, o tempo no mês que eles separam para focar em email marketing e dentro desse tempo qual o foco que ele dá no email marketing, se é em conteúdo, se é em design, se é, eu posso depois compartilhar com um monte de vocês, mas, eu fiz até uma apresentação disso no próprio e-commerce Brasil, um pouquinho falando disso, então, assim, obviamente os top executivos que guardam mais tempo para as email marketing são os que têm melhores resultados e dentro desse tempo quem foca em estratégia e em conteúdo tem melhores resultados do que em outros tópicos, tá? Dica de curso do livro apostila, assim, a gente tem um, a Espliu tem um blog, vocês podem, lá já tem alguma, uma boa parte do conteúdo que eu coloquei aqui tem no blog da Espliu com artigos que a maioria é eu mesmo que escrevi, eu não tenho, assim, uma apostila ou um livro, a Espliu também, a gente está trabalhando em um e-book, então, posso disponibilizar em breve se tiver finalizado alguns e-books, mas um conteúdo já tem no blog, tem alguns artigos também no e-commerce do Brasil, tem algumas palestras até no e-commerce do Brasil gravadas, tanto minha como de outras pessoas que falam sobre isso, curso, eu, hoje eu ainda não tenho um que eu possa falar, não, esse curso é muito bom indicar para vocês, mas por enquanto fiquem com esse conteúdo online, mas eu vou deixar o meu e-mail caso vocês tenham, eu tento atender vocês da melhor forma possível aí, se eu conseguir por e-mail de algumas dúvidas ou dependendo, bater um papo aí com quem precisar, para ter mais dicas, a ideia do webinar aqui não é entrar tão a fundo em todos os pontos, até porque a gente só tinha uma hora, acabei até estendendo um pouquinho mais isso, mas tentar resumir a maioria dos conceitos só para dar uma ideia geral para vocês pensarem no planejamento das campanhas. Ok? De qualquer forma, o webinar está sendo gravado, acho que vocês vão poder ter acesso depois através do Commerce Brasil e da apresentação também, mas tem o meu e-mail aí e quem tiver mais interesse também a gente pode bater um papo depois e eu tenho que sanar. Então quero agradecer, pessoal, desculpa, não sei se eu consegui responder todas as perguntas aí do chat, mas eu tentei responder o que eu fui conseguindo aqui, ver ao longo do caminho, tá? Não sei se eu consegui ver todas. eu acho que eu tenho algumas perguntas aqui também que foram feitas fora do chat, eu vou só ver se eu tenho tempo para responder aqui. Tá, isso aqui eu tento responder depois para as pessoas, a maioria aqui eu já consegui responder, eu estava vendo aqui. Mas então é isso aí, pessoal, obrigado mais uma vez, desculpa os problemas técnicos que a gente teve aí, espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida eu fico à disposição. Um abraço a todos e boa sorte nas campanhas de vocês e uma boa Black Friday para todo mundo, boas vendas de Natal, bom final de ano. Tchau. E aí,